Olá pessoal do YouTube, Luiz Ekinari trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de react aqui pro canal E galera, do vídeo de hoje nós vamos fazer um 2 em 1, a gente vai reagir aos super-heróis do 7MZ Records E também vamos reagir ao rap dos Homens-Aranhas que saiu ontem no sábado Tô gravando isso aqui no domingo, não sei se vai ser postado ainda hoje Mas enfim, dependendo do dia, desconsidera isso que eu tô falando, tá? Eu sei que o terceiro pack já saiu aí faz um bom tempo e que eu fiquei devendo alguns reacts pra vocês Só que cara, eu tava pensando mano, é melhor eu reagir a coisas que tipo, eu entendo, tá ligado? Porque assim, até agora, nesse terceiro pack teve mais Boku no Hero E tipo, eu não manjo muito de Boku no Hero, então não faria muito sentido eu vir aqui gravar Só por gravar, tá ligado? Tinha gente me pedindo pra fazer, só que eu achei melhor não Eu achei melhor eu reagir ao algo que eu entendo, tá ligado? Mais ou menos ainda, né, inclusive Mas é isso né mano, sei lá, se vocês quiserem eu posso trazer Mas eu não sei mano, se ia ficar legal A gente reagiu o rap do Bakugou Não é Bakugou, ou é Bakugou, não sei né, não sei como é que pronuncia A gente reagiu em live ele, mas os outros mesmo a gente não viu Mas se vocês quiserem eu posso trazer, tá ligado? Caso contrário eu acho que eu não vou reagir não Porque não manjo, não faz muito sentido Então, sem mais delongas, vamos lá, super heróis play Você é daqueles que curte os 7 minutos e que abre o nosso estúdio de conteúdo nerd Tá, guardar de máximo, boa Beleza, aquela propaganda, inclusive eu também tenho um membro aqui no meu canal Se quiser né, eu dar aquela fortalecida Vamos lá É o Lucas RT e o Pedro, beleza Cara, o Homem-Aranha é o melhor super herói já feito na história véi Na moral, curto muito o Homem-Aranha, mano Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas nem dia que nem dá vontade de sair da gama Não consigo nem te explicar, só quem sente, entende Prefiro evitar essa conversa pra nojar em que erradão Estou trofando uma batalha contra a minha mente Porque essa porra dessa depressão sempre ganha É que eu sempre fui estranho demais Eu nunca me encaixei com demais Vocês sempre me maltrataram, é estranho demais Porque essas passas que eu vivo são sempre tão iguais Você é frio demais, você é pouco demais Você é fraco demais, você é puta demais Você é feita demais, você é pouco demais E o que mais? Caralho, mano Caralho, é pesado, véi Caralho, é pesado, véi E quando eu e minha tristeza estamos a sós Nossa, véi Eu tenho arrepiado aqui, mano Puta que pariu Caralho, mano E ainda mais tipo A fase adolescente, tá ligado É ser a pior nesse esquisito, mano Graças a Deus eu não tô tipo Mal, tá ligado Eu tô de boa, mas As pessoas que sofrem com depressão Essas paradas É foda, mano Tem que aprender Tipo a não se importar com isso, tá ligado Porque senão você não vive, mano Sempre vai ter um dia criticando Falando mal Tem que aprender a conviver com isso, tá ligado E minha tristeza estamos a sós Caralho, mano Só ela consegue me ouvir chorar Porque na vida real Não existe super-hóis Super-hóis Não existe super-hóis Super-hóis Não existe super-hóis Pela mensagem Através da letra Eu considero uma das Um dos melhores 7MZ Records Que eu ouvi Até hoje Que existem super-hóis E eles somos nós Mesmo que eu não queira mais viver Eu vou assim mesmo Porque eu vou vencer Essa batalha contra mim E se sua gente entende o quanto dói Somente nós podemos ser Ninguém nunca vai saber Além de você mesmo O que tá acontecendo, tá ligado Ninguém nunca vai entender, mano Caralho, mano Tipo É que eu falei Eu não tô passando por isso Mas essa letra me deixou mal, mano Qual é? Cerca de 800 mil pessoas Tiram as próprias vidas Todos os anos No Brasil A cada 46 minutos Alguém se suicida Você não está sozinho Procure ajuda Caralho, mané Ligue 188 Centro de valorização da vida Caralho Mano, que rap Rap não, né Música foda Tipo Que mensagem Que... Tá ligado? Sensacional Fenomenal realmente Um dos melhores 7MZ Records aí Que eu já ouvi, mano Uma mensagem realmente Muito pesada Tá ligado E... Pô, mano Quem passa por isso Deve se identificar muito Com a letra E, véi É que nem tá lá na mensagem Você não tá sozinho Tá ligado? Se você precisar de ajuda Ligue para 188 E é isso Porque... É isso, tá ligado? Basicamente Você não tá sozinho, mano Só saiba disso Não desiste da vida, véi Não desiste da vida Deus Tem coisas Incríveis pra você, mano Caralho, agora Me contrata 7 minutos Porque eu também sei mandar Mensagens Pica, mano E é isso Chega de tristeza Chega de tristeza Pelo amor de Deus Tá ligado? Já curti uma vibezinha da música Curti demais Vou deixar o meu like aqui, inclusive Cara É isso, tá ligado? Não tem muito o que falar, mano Só Que se você sofre com isso Saiba que Você não tá sozinho, tá ligado? Você É importante Você Todos nós somos importantes, véi E tipo Se você Combate isso Tipo A depressão, tá ligado? Mano Não desiste, véi Não desiste Não desiste Só isso mesmo Bora agora então Ver o rap dos Homens-Aranhas Nem todo mundo nascerói Nerd hits E cara Vou deixar já o meu comentário Pra mim O melhor Homem-Aranha Do universo cinematográfico Existente Porque eu não posso falar O universo cinematográfico Marvel ainda Porque não tá confirmado Que o Tobey Maguire E o Andrew Vão dar as caras por lá Mas assim Nos cinemas O melhor Homem-Aranha pra mim É o Andrew Garfield Ele é o melhor Homem-Aranha O mais carismático Não teve os melhores filmes? Não teve Mas eu gostei dos filmes Tipo Muita gente fala mal dos filmes e tals Cara Eu achei filmes bons Tá ligado? Tipo É um Homem-Aranha Bom Eu Mano Nem Tom Holland Pra começo de conversa O Tom Holland Na minha opinião Nem entra na lista Tá ligado? Aquele Homem-Aranha lá É uma piada Vamos ver se agora No terceiro O No Way Home Lá Ele Vai ficar mais independente Porque Tá foda Tudo bem que ele era Um adolescente de 16 anos E tal Pô O cara tinha acabado Tava quantos meses Com 6, 9 meses Com os poderes Na época lá Do Guerra Civil Né? Tudo bem e tal Ele ainda tava se descobrindo Mas Cara É foda mano O cara ser dependente Do Tony Sterko Tudo bem Era uma relação de pai e filho Não sei o que lá E tal O cara se deu bem Mas mano Homem-Aranha não é isso Homem-Aranha Ele é um ser independente É um ser que sofre Ele rala Pra ter as coisas dele Tá ligado? O cara Trabalha no clarinho O cara tipo O Tom Holland Nada contra o ator Inclusive Mas o Homem-Aranha dele O cara tem tudo De mão beijada Tipo O Tony Stark Deixou tudo pra ele Ele foi muito privilegiado E pra mim Homem-Aranha não é isso Tá ligado? O do Tobey Maguire Eu vou dizer que Eu gosto do Homem-Aranha Do Tobey Maguire Porque ele marcou Muito a infância De todo mundo Mas o Andrew Garfield Ele é insuperável É o melhor Homem-Aranha Na minha opinião Demorou? Bora lá Vamos ver como é que tá Rap dos Homens-Aranhas Play Ah, será que o Eu não li ainda Inclusive Eu não li Eu acho que é só Quem é membro Pode ler Eu acho que Quem vai fazer O Homem-Aranha Do Andrew Garfield Vai ser o Gabriel Rodrigues Em referência ao rap dele De 2014 Quer ver? Quer ver? Nossa senhora O cara manja demais Puta que pariu Vambora Quero ver como é que tá Homem-Aranha É sempre aquele negócio Né Como é que já começou Claro que Seu herói é o caminho Sem voltar Do Tom Holland Os trajes do Homem-Aranha É, né Por causa da tecnologia Lá e tal Mas tipo Né Eu vejo o todo Só Me cobrando Que eu preciso Ser mais sério Seu herói Que vai herdar Esse império O mundo Quer que eu seja O novo Homem-de-ferro Referência Moleque Bravo demais Que massa Que massa Nossa Essa arte Fica muito foda Nossos corações Eu te amo Mil milhões Bravo demais Vai Andrew Será que vai ter Referência Cara Esse é o melhor Homem-Aranha O melhor Caralho Véi Brabíssima Essa referência O que eu te prometi Mas com o tempo Aprendi Que tem certas promessas Que não podemos cumprir E foi por isso que Eu vi Você cair Ah, mano, tá arrepiando aqui, véi Tentei te salvar Mas eu não consegui Cara Essa morte Foi muito nada a ver, véi Sinceramente Depois eu comento com vocês O tio Ben O tio Ben Ele tem uma grande importância Na vida do Homem-Aranha, tá ligado? E no Tom Holland Isso não tem Tipo Ah, cara E quantos trens eu vou ter que parar Quantas vezes vou ter que saltar Sempre cento às vezes no bolho do precipício Enfletando bandidos e desviando de tiros Me choquei Caralho E esse traje também é muito lindo, véi Caralho Fenomenal Muito bom Muito bom mesmo, mano Só curte a vibezinha, tá ligado? Homem-Aranha é isso, mano Homem-Aranha é Homem-Aranha é você tá preocupado A todo instante, tá ligado? Muito bom mesmo, cara Na moral Vou deixar na parte do melhor Homem-Aranha Deixa eu pegar um time aqui, ó Aí, esse time tá bom Essa, ó, ficou da hora E esse traje é muito bonito também Cara Na moral Todos os trajes do Homem-Aranha é bonito, tá ligado? Mas, tipo Eu nunca parei pra pensar um tópico, assim Do melhor ao piorzinho, tá ligado? Mas, tipo São todos os trajes Todos os trajes são foda Mas Enfim, cara Agora comentando sobre o que eu ia falar lá Eu acho que a morte da Gwen Foi muito besta, cara Porque, tipo O tempo Assim, tudo bem Pô, tá segurando uma teia Se você soltar É vala, tá ligado? Tipo, pô Naquele momento Deve ser uma opressão Tá ligado? Imagina pro Homem-Aranha, então O Homem-Aranha tentando Lutar com o Duende Verde Tentando segurar a teia Pra, né? A Gwen não se... Não cair e tal Mas, tipo Cara, nesse tempo Que ele tá segurando lá O Duende Ela muito bem Podia se balançar É, tudo bem Ela não é o Homem-Aranha Mas, tipo Sei lá, cara Se você parar pra pensar E analisar bem Tipo, o tempo Que ela tava pendurando Ela só ficou lá E aí, meu filho Você vai me salvar ou não? Aí, tipo Basicamente isso Ela podia ter se balançado É Se prendido em algum Alguma parte lá Do... Da torre, tá ligado? Ela só ficou parada Pra mim Foi uma morte besta Sinceramente Eu acho que ele também É que, tipo Porra Um momento de tensão Assim é foda Mas, que nem O Homem-Aranha Do Tobey Maguire Quando ele vai salvar a Gwen Lá do universo dele Ele vai, tipo Os bagulho caindo, né? As pedras caindo As paredes caindo Lá do prédio Ele vai, tipo Tacando o teia nos pés Pra pegar impulso Tipo Ele podia muito bem Ter feito isso Do Andrew Garfield também Mas, sei lá, cara É... É foda, mano Homem-Aranha Homem-Aranha é aquilo, né? Homem-Aranha é incrível E eu gostei muito também Das referências, né? É o rap do Eu Te Amo Mil Milhões Do Homem-Aranha Longe de Casa Eu achei fenomenal E... Assim Essa musiquinha Foi uma vibe mais triste, né? Cara Pra mostrar como é que é A vida do Homem-Aranha mesmo Então, pra mim Até agora A melhor música do Drop Segue com a do Miles Morales, cara Porque a do Miles Morales Foi fenomenal Essa daqui também foi E a do Super Heróis também Mas Super Heróis É 7MZ Records Então, entra em outra Categoria da minha lista Mas, de rap mesmo O do Miles Morales Tá liderando Facinho Facinho ainda Mas esse do Dos Homens-Aranhas Meu amigo É... É muito bom também É muito bom também E mostra A vida do Homem-Aranha, né? Mostra o que que ele O que que ele tem que enfrentar Cada dia, tá ligado? E... É isso, né, mano? Eu gostei pra caramba Com certeza vou ouvir mais vezes Vou deixar o link na descrição Dos Super Heróis E dos Homens-Aranhas aí Vou deixar o canal De 7 Minutos também Na descrição, beleza? E é isso, rapaziada Muito obrigado A gente que acompanha até agora Tamo junto Valeu Fui E...